Fala galera, bem-vindo ao canal do Raposo, um abraço pessoal, todos aí presentes na rapaz pessoal Lembrando pessoal que esse vídeo aqui vai ser também o vídeo do salve, aquele que comentar pedindo um salve Vai receber um salve das maracutaias no próximo vídeo, vou anotar os comentários e vou mandar um alô pra galera quem comentar aí Então, tamo junto e é nóis Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Oh raposo, eu amo essa raposa Amanheceu e ainda nem dormi Olhei no espelho Vi você No meu olhar Ararará Foi Deus Não sabe, tem pessoas que não sabem Então o vídeo vai ser para atingir esse pessoal que não sabe que fica desesperado Então, como passar um sistema do aparelho Samsung, enfim Quando ele não entra em modo download Por algum motivo de alguns botões Ou por simplesmente o sistema está bem danificado, ele não consegue entrar em modo download Esse aparelho aqui pessoal, é um de exemplo Entendeu? Você quer um J600GT Ele está em modo download porque ele está entrando Mas tem uns que não entram Como tem algumas pessoas que não conseguem Porque realmente não sabem E não sabe de um segredo Este aparelho está com o sistema danificado Eu vou dar um boot aqui Volume para baixo, botão power Para tentar reiniciar ele Para ele voltar à vida Entendeu pessoal? Vamos lá Volume para baixo, botão power Ele tem que reiniciar Soltei os botões Então pessoal Quando o aparelho está nessa tela aqui Array, Wires, Coral, Maracuta Update, Device, Software, Exmergência, Software Pedindo para se conectar com o Smart Switch PC, Software Um programa faz junto que não funciona Então qualquer aparelho dessa funk Que tiver com esse ponto aqui Desclamação, papapá Destaca um sistema danificado E muitos pensam Teremos que colocar esse aparelho em modo download Para passar o sistema Perfeito, correto Mas tem uns que não entram em modo download Por algumas pessoas não souberem Ou até mesmo pelo sistema não permitir ele entrar em modo download Quando você estiver nessa tela aqui pessoal Vocês tem que colocar em modo download Nesse caso aqui Para deixar ele em modo download Vocês tem que dar um boot Com volume para baixo Volume para cima Ele vai apagar a tela E imediatamente vocês vão fazer Os macetes As coisas que tem que fazer nos botões Em determinados aparelhos de vocês Esse aqui funciona assim pessoal Já os drives da Samsung instalado no PC Cabo conectado no PC Eu vou deixar conectado aqui pessoal Vou deixar conectado aqui pessoal A gente vai pressionar Volume para baixo E botão power Para ele dar um boot Para ele dar um boot Ó Volume para baixo Botão power Quando ele apagar Eu vou fazer o segredo dos botões Apagou o volume Volume para cima E volume para baixo E conecta ele Aqui pessoal Ó Entendeu? Dá o boot Volume para baixo E botão power Quando ele apaga Você faz os macetes No meu caso aqui Vocês podem deixar o cabo conectado Assim que ele apagar Vocês botam volume para cima E volume para baixo Deixa pressionar os dois botões Que ele entra nessa tela Essa tela aqui Vocês notem que ele não reconhece no Odin Aqui pessoal Ele não reconhece Porque essa tela aqui Ó Ele não reconhece no Odin Já Se eu for com o botão para cima Ó Ele entra em modo download E já reconhece a porta lá Entendeu pessoal? Agora eu vou desconectar Aqui Ele já está pronto Pronto para receber o sistema Entendeu pessoal? Então no meu caso aqui pessoal Eu vou Eu vou reiniciar ele novamente Ele está com o sistema danificado Pessoal Volume para baixo Volume para cima Ele tem que reiniciar E voltar a vida Ó Como ele está com o sistema danificado Aqui Aí ele não volta Fica nessa tela aqui Aí vocês Querem botar ele Em modo download Para passar o sistema E não consegue Para nessa tela aqui E veja que é tão simples Olha aqui Algumas pessoas não sabem Muitos comentários Chegaram para mim Falando Ele está danificado Mas ele não entra Em modo download Raposo Calma bebê É só conectar ele Ó Ó Ó Reconheceu O importante O importante É o Odin Reconhecer Aqui nessa tela Ele também passa o sistema Seja nessa tela Ou na tela de modo download Agora o que eu vou fazer Eu vou colocar os arquivos dele aqui Para recuperar o sistema dele aqui Já volto pessoal Toma junto Então galera Eu voltei aqui Já coloquei os arquivos Que eu já baixei aqui No caso J6 Enfim Mas vale para qualquer aparelho Pessoal Olha Não necessariamente Para passar o sistema Ele precisa estar Em modo download Se ele tiver Com essa tela aqui Danificada Que Quando acontece qualquer erro Quando vocês vão fazer o sistema Ele fica brincado Ele para aqui E muitos não conseguem Botar ele em modo download Então essa é a dica aqui Ó O importante é reconhecer Ó Reconheceu pessoal Olha lá O Odin já deu lá Bebam E a gente vai dar start Ele passa o sistema aqui Normalmente Olha lá Ele vai carregar E vai recuperar o aparelho Pessoal Entendeu pessoal Olha lá O Odin está carregando Aqui no aparelho Foca câmera Foca Enfim pessoal Aqui ó Está indo bonitinho Gostoso Lá no Odin Está a câmera Não quer focar Enfim Vou deixar ele aqui quietinho Que a gente não podemos mexer No cabo USB Então é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Vou só aguardar O aparelho reiniciar Voltar à vida E fica essa dica aí Para quem está desesperado Nessa tela aí Quem é botar o aparelho Em modo download Não consegue Pode passar o sistema Nesta tela mesmo Simplesmente o Odin Tem que reconhecer Tamo junto E é nós Se gostou pessoal Deixa o like Se inscreve no canal do Raposo Ativa as notificações Um abraço a todos E até o próximo vídeo Fica essa dica Fica essa dica